Candidatos que disputam o segundo turno das eleições municipais não podem ser presos a partir de hoje. E quem tem essas informações é Daniel Lian, que está de volta. Daniel, atualiza a gente. É isso mesmo, Elisa. Há 15 dias do segundo turno, candidatos a prefeito não podem mais ser presos, a não ser em flagrante crime, né? Se tiver em delito, em flagrante, aí sim o candidato poderá ser preso. A não ser desta forma, todos os candidatos têm essa restrição, não poderão ser presos. Isso vale essa medida até o dia 29 de outubro. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, há 52 cidades que têm o segundo turno, sendo elas, dentre essas cidades, 15 capitais. E aí, com isso, os candidatos, aqueles que obtiveram mais votos, os dois primeiros colocados em cada município, vão disputar o segundo turno, as cadeiras, as prefeituras municipais. E qual é o objetivo disso? O objetivo é garantir aí o livre direito do exercício das atividades de campanha, portanto, os candidatos a prefeito não podem ser presos e, com isso, também evitar prisões que tenham cunho político, então, aquelas prisões de cunho de constrangimento político ou até mesmo para o afastamento de campanha. Então, essa lei entra já em vigor a partir de hoje e até o dia 29 de outubro para os candidatos a prefeito. No entanto, essa legislação também se estende aos eleitores, isto porque os eleitores não podem ser presos, mas aí, num prazo um pouco mais curto, são cinco dias que antecedem o pleito e também nas 48 horas posteriores às eleições. Os eleitores não podem ser presos, tudo isso para garantir o direito ao voto. Leandro, muito obrigada pelas informações.